Eu não sei porquê, viu pessoal, mas estou com a impressão de que esse carinha aí que vocês estão vendo na foto vai aparecer na Bahia em 2024. Ou será que o nosso amigo Everaldo resolveu começar a fazer gols, já que fez três contra o Goiás, né? E vai também fazer gols contra o Inter, contra o Fortaleza, contra o Cruzeiro. E o Grupo City vai repensar se realmente vale a pena contratar um matador, no caso um artilheiro, para o Bahia na temporada 2024. O Bahia deve se manter na primeira divisão, né? Mesmo raspando aí, sofrendo, mas vamos torcer para o Bahia ficar na primeira divisão, né gente? E se o Bahia fica, vai precisar de um artilheiro, tá? Everaldo, Mingote, isso não adianta não, tá? Até porque Everaldo fez três gols contra o Goiás, mas e aí? Será? Como serão os próximos dez jogos de Everaldo? Bom, vamos falar sobre isso e muitos assuntos neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Cruzeiro 0, Cuiabá 0. Que jogo, meus amigos! A turma fala da Série B, mas na Série A também tem umas peladas que eu vou te contar, tá? Bom, este resultado foi bom para a equipe do Bahia, né? Porque tanto o Cruzeiro como o Cuiabá não se distanciaram muito, principalmente o Cruzeiro, né gente? Que está aí, apenas três pontos do Bahia, tá? Bom, os próximos três jogos do Bahia são Bahia e Internacional no dia 18, né? Na Arena Fontenova, tá? O jogo será às 21h30. Depois teremos também na Arena Fontenova, Bahia e Fortaleza no sábado, dia 21. O jogo será às 18h30. E também teremos Cruzeiro e Bahia na quarta-feira, 25, o jogo às 20h. Este jogo contra o Internacional é jogo de seis pontos, tá gente? Daqui a pouco eu vou trazer aqui a tabela para vocês, mas esse jogo do Inter é jogo de seis pontos. O Bahia tem que fazer valer o mando de casa, velho. Sabe? Tem que vencer o Inter, tem que vencer. Por quê? Porque no outro jogo que será contra o Fortaleza, eu tenho quase que certeza, quase que absoluta, que o Fortaleza vai mandar o time em reserva jogar contra o Bahia. Porque, bicho, o jogo vai ser no dia 21. Tudo bem, dia 21, porra, a final da Copa Sul-Americana é dia 28. Daria para jogar contra o Bahia com os titulares, tá? Mas vem cá, aqui para nós. Se você fosse jogador de futebol, você representa um clube que está prestes a ser campeão. Olha só, hein? Você representa um clube como o Fortaleza, que está prestes a ser campeão da Sul-Americana. O maior título da história do clube. Você vai ficar cravado lá na história do clube. Lá vai ter o teu nome, você. E, principalmente, se você fizer um gol nesse jogo, Fortaleza campeão. Aí, faltando seis, sete dias antes, você vai entrar na dividida com alguém, com algum zagueiro. Vai nada, meu irmão. Vai nada. Olha, aqui para nós, tá? Eu acho que o Bahia ganha esse jogo. O Bahia vai ganhar esse jogo de Fortaleza. A opinião é minha, né? Eu acho. Por quê? Porque os jogadores do Fortaleza vão se poupar, cara. Os caras do Fortaleza vão se poupar. E aqui, para nós, hein? O Bahia vai ter que ser muito incompetente se perdesse o jogo do Fortaleza. Porque se eu fosse jogador do Fortaleza, sinceramente, eu ia dar uma poupada, velho. Eu não ia dar aquele sprint, né? Com medo do estiramento muscular. Imagina perder essa final, cara. Fortaleza campeão. Meu nome ficaria gravado na história do clube, pô. Como campeão da Sul-Americana. Primeiro título internacional, talvez, de muitos aí do Fortaleza. E se for o único, aí, aí sim. Imagina. Imagina o Fortaleza ganha esse título da Sul-Americana e passa 20 anos para ganhar outro. Aí sim é que meu nome fica gravado na história do clube, pô. Então, ó. Eu tenho quase que certeza que o Fortaleza vai bem poupadinho para esse jogo contra o Bahia, tá? Então, o Bahia, vencendo o Internacional e vencendo o Fortaleza, meu irmão, se livra em muito desta zona de degola. E muito. São seis pontos. E aí, depois, vai jogar com o Cruzeiro. Cruzeiro que a gente não sabe como vai chegar. Não sabemos como o Cruzeiro vai chegar para este jogo, né? Que será daqui a três rodadas. Mas, por enquanto, o Cruzeiro tem três pontos a mais do que a equipe do Bahia. Bom, vamos dar uma olhada do décimo ao vigésimo na tabela de classificação. São Paulo é o décimo com 35 pontos. Você veja aí que o número 10 de décimo aí do São Paulo está em azul, né, galera? Significa o quê? O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e abriu mais uma vaga na Sul-Americana, hein? Em vez de serem, este ano, 12 clubes classificados para libertadores, pré-libertadores da Sul-Americana, serão 13, tá? Nesse momento, a equipe do Cruzeiro tomou o lugar do Corinthians, tá? E seria hoje o Cruzeiro o último clube, digamos assim, dos clubes brasileiros a ser beneficiado por uma vaga no torneio internacional. O Cuiabá vem logo aí atrás, né, décimo primeiro colocado com 33 pontos, o Internacional décimo segundo com 32, Cruzeiro décimo terceiro com 31, Corinthians décimo quarto com 31, Santos décimo quinto com 30, o Bahia vem logo atrás com 28, e aí na zona de rebaixamento nós temos Vasco na décima sétima colocação com 27, Goiás na décimo oitava com 27, Coritiba e América Mineiro fecham aí esse top 10 da parte, digamos assim, sofredora da tabela. Então vocês viram aí, né, uma vitória do Bahia perante o Internacional vai fazer o Bahia ganhar três pontinhos e somar 31 pontos e ficar apenas um ponto atrás do Inter. O Inter que nesse momento é o décimo segundo colocado, tá? Então o Bahia pode subir em muitas posições aí no campeonato caso vença o Internacional em casa jogando a favor da sua torcida, torcida essa que deve estar numa secura de ir pra Fonte Nova já que o Bahia fez 6x4 no Goiás no último jogo, no último fim de semana, né? Então o pessoal deve estar aí com a vontade danada de ir pro jogo, só que o jogo é quarta-feira, dia 18, tá? Bahia e Internacional. E aí, ó, dependendo do resultado aí dos jogos do Corinthians, do Cruzeiro, o Bahia pode até realmente colocar os pés pela primeira vez nesse campeonato na zona de Sul-Americana e depender apenas dele para garantir o acesso à Sul-Americana em 2024. E quem sabe o Fortaleza sendo campeão este ano, repetindo aí os passos do Fortaleza e o Bahia, um segundo clube nordestino, vencendo a Sula em 2024. Seria realmente extraordinário, né? Bom, deixa eu tirar aqui essa tabela. E não é que o Fernando Soriano e uma comitiva do Grupo City vão chegar ou já chegar, né, na Bahia para uma reunião anual do Grupo City e desta vez vai ser na Bahia? Pois é, inclusive parece, né, que o Soriano vai assistir o jogo Bahia Internacional na Fonte Nova. E vem cá, nessa reunião o que é que eles vão tratar aí? Será que eles vão focar no Grupo City, no grupo em geral de todos os times? Ou vão focar mais no Bahia, já que será, digamos assim, a primeira reunião do Grupo City em terras brasileiras, né? Tendo aí, talvez, a Fonte Nova como palco, né, dessa reunião. Talvez um auditório aí na Fonte Nova, enfim, não sei, deve ter, né? Fonte Nova, Estado de Copa do Mundo, não sei. Ou do CT do Bahia, reunião, enfim, não tenho a mínima ideia. Comenta aqui você, onde você acha que vai ser esta reunião do Grupo City, ou então em algum hotel bom. A gente tem dinheiro, né? Pode ficar num hotel bacana, a beira-mar aí em Salvador, tá tudo certo, né? Bom, vamos aguardar pra ver o que é que essa reunião do Grupo City em solo brasileiro, na Bahia, vai gerar, assim, digamos, de positivo para a equipe do Bahia. Agora você, torcedor do Bahia, o Fernão Soriano vai chegar todo feliz. Ah, ó, sorriso lá em cima, falando bom português. Vamos ver, né, o que é que ele vai dizer e se você vai cair na lábia do homem novamente. É hora de cobrar, é hora de cobrar. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!